Fala pessoal, muito boa tarde para quem está acompanhando o nosso programa na sexta-feira, dia 7 de janeiro, famoso Feistão, né? E claro, vou chamar aqui para poder entrar nessa transmissão comigo o Ronaldo Castro, a Rosária Farage, porque o dia hoje está bombando as notícias, né meus caros? Muito boa tarde para vocês, Ronaldo, Rosária. Olha, boa tarde, Débora, boa tarde a você que está nos assistindo, é uma data 7 de janeiro, uma data muito especial, já que a minha companheira, a Lúcia, completa mais um aniversário no dia de hoje. Então, quer dizer, vai ser um dia completando mais um aniversário, já está quase que recuperada, ela pegou a pneumonia, mas graças a Deus está se recuperando, graças ao doutor Eduardo Lopes Ponte, grande médico, médico que atende a minha família. Então, estamos a posto, o que deve é, Rosária e Débora. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Débora, boa tarde, Ronaldo. Feliz aniversário, Lúcia, parabéns. Grande Lúcia, né? Linda, a linda esposa do Ronaldo Castro, e eu acho tão bonitinho quando vocês estão juntos, né, que a gente tem essa oportunidade, porque é um casal de tantos anos e se mantendo sempre alegre e apaixonado. Então, parabéns, Lúcia, feliz aniversário, e boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Olha, hoje, a notícia do dia, é claro que a gente não tem como ignorar isso, não começar falando sobre outro clube que não seja o Flamengo, já que a principal notícia, né, é que às 6h35 da manhã, no aeroborto do Garião, se embarcou o novo técnico, né, o português Paulo Dousa, ele falou ali rapidamente com alguns torcedores que estiveram presentes no local, também falou muito rapidamente com a imprensa, chegou muito entusiasmado, ao vestir a camisa ali, fez um gesto como se estivesse aquecendo, né, e aí agora ele finalmente está pronto, então, para começar o seu trabalho frente ao Flamengo. Paulo Souza foi para o CT, em Indorubu, para conhecer a estrutura do local, além de intensificar também o planejamento para a pré-temporada. O contrato do português foi assinado e terá validade de dois anos, né, a equipe se reapresenta na segunda-feira, quando, de fato, ele vai conhecer todo o grupo e também começar aí o seu trabalho. Mas eu vou começar com uma perguntinha para o Ronaldo. É o seguinte, Ronaldo, recentemente, em entrevista à RTP TV, o Paulo disse que o Flamengo é o maior desafio dele como treinador, o maior desafio na carreira dele como treinador. A gente pode entender, então, que ele trabalha para não fracassar, talvez por causa disso, que ele considere esse trabalho como o maior desafio da carreira dele até o momento, como treinador? Ô, Débora, e você que torce pelo Flamengo, qualquer trabalho que você faça, você faz com o objetivo de ganhar. Não é money, não é dinheiro, é ganhar prestígio, ganhar sucesso e crescer na profissão. Sem dúvida alguma, se você pegar o histórico do Paulo Souza, ele pegou a seleção da Polônia, não fez um grande trabalho, não classificou para nada, e agora ele está vindo para o maior clube do futebol brasileiro e um dos maiores do mundo, que é o Flamengo. Em termos de torcida, briga com qualquer um, o Flamengo. Mas, ele sabe que o elenco que ele tem na mão é um elenco excelente e vai depender do que ele vai apresentar de novidades táticas. Porque eu não acredito em mudanças radicais no time do Flamengo porque chegou o novo treinador, não acredito. Então, nós temos que só esperar o início do trabalho dele, porque ele vai acompanhar também a participação do Flamengo na Copinha, que está sendo muito boa, o último jogo aí meteu 10. Então, vamos esperar para ver se ele apresenta alguma novidade tática para o torcedor, para os treinadores brasileiros, de um modo geral. Então, ele vem... Esse negócio de beijar a camisa, isso aí eu já vi várias vezes, ele pega e dá um beijo na camisa, isso aí é mais para fazer média. E eu sou inteiramente contrário a isso. Mas, de qualquer maneira, ele cada um faz o que bem entende. Então, eu acho que nós temos que acreditar no trabalho dele. O Flamengo está dando a ele toda uma infraestrutura de um time considerado um dos melhores do mundo. Eu só acho temerário é fazer um contrato, como o Flamengo fez, de dois anos com ele. Porque, qualquer que seja o tropeço, ou seja, se ele for mal numa competição, toma pancada, perde, empata, perde, a torcida já vai cair, vai dizer, é, mister, volta o mister, aquela coisa toda, e o Flamengo fica numa situação delicada de demití-lo em virtude dele ter dois anos de contrato. A não ser que exista alguma cláusula de ambas as partes de que, se houver um desacordo, alguma coisa, ninguém paga a multa, todo mundo vai quem quer, e essa coisa toda. Mas nós temos que acreditar. Temos que acreditar no trabalho dele. Você até falou sobre a questão de que não sabe como ele vai jogar, que a gente tem que aguardar para ver, e que, provavelmente, ele não deve fazer muitas mudanças. Mas também entrevista a essa mesma TV, emissora de TV portuguesa, né, a RTTV, RTP, perdão. Ele disse que ele quer uma equipe que seja dominante com a bola. Isso também já é muito típico do Flamengo, né? Até pelo setor ofensivo que ele tem. Então, assim, o Flamengo joga muito bem também ali pelos lados. Mas aí, ele falou que ele quer, além de usar o Gabigol e o Bruno Henrique, ele quer dar mais espaço para o Pedro. E a gente sabe que, desde que ele chegou ao clube, ele acaba, assim, sendo utilizado poucas vezes com o Gabigol, porque ele entra muito mais no lugar do Gabigol quando na substituição. Então, assim, como que você acha que ele conseguiria enquadrar, encaixar o Pedro nesse esquema utilizando o Gabigol e o Bruno Henrique? Assim, numa projeção, alguns torcedores torcem muito e começam a projetar uma nova escalação com a possibilidade de uma formação de três zagueiros, né? O Felipe Luiz sendo deslocado um pouco mais para a zaga, algo que abriria ali um espaço no lado esquerdo da equipe. Olha, bem, o esquema de três zagueiros, alguns clubes na Europa usam, mas a movimentação é constante e você libera automaticamente os laterais. Você, no 3-5-2, você libera os laterais. Desde que você tenha o lateral direito e o lateral esquerdo, jogadores que saibam apoiar. Agora, Pedro e Gabigol juntos, isso aí vem desde o início do ano passado, quando o Pedro chegou. Ih, vai jogar junto, não vai dar certo. Aí a imprensa começa a especular. Depende do treinamento que ele vai arrumar. Ah, vai botar o Pedro para jogar com o Gabigol? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Quem é que sai no meio campo? Você tem o Arão, que é titular absoluto. Você tem Everton Ribeiro, que é titular absoluto. Você tem a Rascaeta, titular absoluto. Alguém vai ter que sair para ele entrar. Entendeu? Porque, do contrário, você pode botar Arão, Everton Ribeiro e a Rascaeta. Não é? Por quê? Você vai botar três na frente. Então, ele vai jogar num 4-3-3. Só que alguém da frente deve voltar para ajudar na marcação. Porque, hoje em dia, o futebol moderno não comporta apenas três jogadores no meio campo. Alguém tem que voltar para ajudar na marcação. Às vezes, voltam até dois para ajudar na marcação. Mas isso vai depender dos treinamentos. Não é? Ele vai ter tempo suficiente para treinar, para ver. Vamos botar isso hoje. Ele tem o telão já pronto, ele vai ver se serve, se não serve. Entendeu? É só a questão de treinar. Você treinando, porque esse esquema 3-5-2 que ele está querendo implantar, isso tem que ser muito bem treinado. Porque alguém do meio tem que cobrir um lado e o outro cobre o outro. Você não vai com um cara só cobrir os dois lados. Fica muito difícil. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter tempo para preparar a equipe em virtude, principalmente, vai preparar mais para libertadores, porque no início do estadual o Flamengo vai com um time bem mesclado. Eu estou vendo aqui, Ronaldo, que lá no Ninho do Urubu, o Paulo Souza já teve seu primeiro contato com o Gabigol. Como o Gabigol antecipou o fim das férias, ele se representou na última terça, até mesmo visando as eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ser no dia 27 de janeiro, se não me engano, contra o Equador e dia 1º de fevereiro contra o Paraguai. Então, assim, como ele está querendo que o Tite convoque ele novamente, ele acabou antecipando o retorno das férias para poder já entrar no ritmo, né? Depois dessas festas de fim de ano, a gente até conversava que as pessoas, às vezes, abusam um pouquinho, comem um pouquinho, então, até mesmo para poder já pegar ritmo de jogo, enfim, entrar no padrão, ele já antecipou e teve seu primeiro contato com o Paulo Souza hoje nas dependências lá do CT do Ninho do Urubu. Agora, pode falar. Ele foi conversar com o Gabigol, talvez pelo fato do Gabigol ter voltado mais cedo, o objetivo dele é disputar uma Copa do Mundo, não sei se vai ser convocado, não sei, não vou afirmar que vai. A lista sai agora na semana que vem, dia 14, né? Então, vamos torcer para ele estar na seleção, porque é o sonho dele disputar uma Copa do Mundo, como é o sonho de qualquer jogador e como é o sonho de qualquer profissional da imprensa de fazer a cobertura de uma Copa do Mundo. Eu já fiz algumas e é, sem dúvida alguma, uma emoção muito grande. Mas, ele vai conversar, vai ver onde é que, por exemplo, ele pode estar conversando com o Gabigol, onde é que você se sente melhor. O Gabigol, por exemplo, quando cai para o lado direito, ele é canhoto, ele tem que trazer a bola para a perna direita e ele faz a inversão normalmente procurando o Bruno Henrique e vários gols aconteceram nessa jogada. Ele metia no segundo pau e o Bruno Henrique aparecia ali e fazia o gol, porque ele tem uma belíssima de uma impulsão. Então, está conversando onde é que o jogador se sente melhor, porque, por mais que ele tenha visto tape, por mais que ele tenha visto isso, visto aquilo, se passar na frente dele o Mateuzinho ele não sabe quem é e vai conhecer agora nos treinamentos. Olha, eu estava lendo aqui que o Paulo Souza ele disse que conhece todo o elenco do Flamengo, que ele estava acompanhando os jogos do Flamengo. Então, assim, ele inclusive elogiou o Israel também, é outro que vai ter mais espaço, até porque ele é muito bom no um contra um. Então, assim, sinto discordar de você de que se o Mateuzinho passar ele não vai conhecer. É claro que ele vai conhecer, até porque o Mateuzinho ele é um lateral que é uma promessa no time rubro-negro. Não tem como não conhecer. Olha bem, vou discordar de você agora. Mateuzinho já não é uma promessa, é uma realidade. É, é uma realidade. É, não é a promessa, ele já é uma realidade. Agora, o treinador dizia que estava lá na Polônia dirigindo a seleção polonesa que você conhece na palma da mão o time do Flamengo? Pô, isso aí ele jogou pra galera, o nosso querido Paulo Souza. Então, eu posso até dar uma opinião a respeito também. Hein? É, eu posso até dar uma opinião a respeito. Pode falar, fora de campo, o Paulo Souza tá fazendo o dever de casa, bem feito. É, primeiro é essa coisa, né, que você falou de jogar pra galera e tal, mas ele já declarou que o Flamengo é o maior time do mundo. Ele pegou livros, né, recebeu livros, pediu livros sobre a história do Flamengo e procura conhecer toda a estrutura e toda a história do clube. Então, assim, é como o Ronaldo disse, mas também tem a parte que a Débora disse, o Ronaldo afirmou que ele não conhece ainda alguns jogadores. Porque uma coisa é você ver num jogo, outra coisa é você acompanhar no dia a dia o desenvolvimento do jogador, o que ele pode render numa temporada. Então, realmente, conhecer, ele só vai conhecer a partir do momento que iniciar os treinamentos. E a gente sente, por exemplo, uma coisa é você ver um jogo na televisão. Se você estiver no estádio, porque a televisão, ela foca só nos lances principais. quando você está no estádio, você vê o campo todo, o jogo todo, então você interpreta melhor aquele jogo. Então, a mesma coisa é o técnico. Ele conhece de fora, ele viu, ele viu na TV, ele viu os lances melhores, o mais impressionantes, os jogos, mas ele não conhece o dia a dia. E o dia a dia é que vai mostrar para ele qual é o time que ele vai escolher, qual é o time principal que ele vai montar e quem ele vai querer contar com o elenco e se ele vai querer reforços ou se ele vai se contentar com esse time do Flamengo. E como disse o Ronaldo muito bem, se não for o maior, o melhor elenco do Brasil, é um dos melhores. Olha, eu estava acompanhando aqui algumas falas, né, do Paulo Souza hoje cedo, alguma, a repercussão de alguma, de uma entrevista que ele deu, de algumas entrevistas que ele concedeu e ontem a gente até, o Ronaldo comentou aqui que o Flamengo não precisa reforçar, o Flamengo com o time que tem não precisa de reforços. E aí o Paulo já chega e ele tem uma visão de que é necessário reforçar sim, até porque assim, o que ele tem hoje em mãos é bom, é ótimo, é excelente, mas ele colocou o Flamengo que no patamar que eles estão, eles têm que conquistar realmente coisas grandes. Então, isso não quer dizer que com o elenco ótimo, excelente que ele tem, ele não vai ao mercado junto à diretoria buscar alguns reforços para poder compor o elenco, até porque o Flamengo esse ano tem quantas competições para disputar. Então, assim, ontem tinha até um debate aqui no nosso chat porque Ronaldo falou que o Flamengo não precisava contratar goleiro, como o Neto que está no radar, já que tem o Diego Alves, só que aí algumas pessoas já discordaram falando que o Diego Alves o tempo dele já acabou, que ele está se lesionando muito, que o Hugo Souza não é tão seguro, enfim, são diante dessas indefinições que até mesmo os próprios torcedores colocam aqui e o Paulo Souza estudando o time do Flamengo, sabendo de onde esse time pode chegar com as peças que tem e o que pode conquistar se chegar a reforços que ele falou que ele vai ao mercado sim em busca de novas contratações, Ronaldo. A gente está batendo na mesma tecla. se você perguntar qualquer pessoa que gosta de futebol, qualquer treinador, você vai ver o que você acha do time do Flamengo, porque se ele disser que o time do Flamengo é fraco, ele não sabe é nada, entendeu? Ele não conhece. O time do Flamengo tem um elenco muito poderoso, entendeu? Por isso é que eu afirmo, não precisa de correr atrás de reforços, não é? Não precisa disso pelo elenco que ele tem. Ah, o elenco está envelhecendo, tudo bem, claro que a gente cada ano que passa a gente fica mais velho. E o jogador de futebol, você vê o Diego, Bruno Henrique já vai batendo seus 32, e vai por aí a fora, o Arrascaeta beirando os 30, o Felipe Luiz aos 37, e vai por aí a fora, entendeu? Então, aquele time do Flamengo forte, você pode reparar que aos poucos eles vão acertando cada posição. Agora, que continua com um elenco muito forte, continua. É o melhor do futebol carioca, sem dúvida alguma, e que saia um dos melhores do Brasil. Ah, mas o Atlético Mineiro foi campeão, mas não importa que o Atlético foi campeão brasileiro. O importante é que o Flamengo tem um belo de um elenco e não ganhou aquilo que a torcida esperava. Tropeçou muito, trocou muito de treinador, essa coisa toda. O time se perdeu nas mãos de alguns treinadores, aí veio, perdeu numa fatalidade a Libertadores para o Palmeiras, que o Andrés, em hipótese alguma, ia proporcionar aquela falha, mas proporcionou, isso são coisas que acontecem no futebol. Até hoje, crucificam o meu fraterno amigo Júnior no terceiro gol da Itália, que ele estava encostado no posto, mas porra, ele vai adivinhar que a bola vai chegar ali na risca da pequena área e não vai adivinhar, ele estava na posição certa e ele deu condição de jogo ao Paulo Rossi. Então, essas são coisas que acontecem no futebol, eu não vou dizer coisas que... é apaixonante e é. Por quê? Porque não existe favorito. Flamengo vai jogar contra o Madureira, é favorito? É. Flamengo vai jogar contra o Bangu, é favorito, mas pode ganhar o Bangu, pode ganhar o Madureira, o futebol tem dessas surpresas. Por isso é que há anos atrás, há anos atrás, existia uma coisa, a zebra, a zebrinha, e marcou, era o jogo da loteria, quando ganhava um pequeno, e deu zebra, derrubava todo mundo. E o futebol é bem diferente do basquete e do vôlei, são dois esportes que ganham sempre o melhor. Antes de seguir, Ronaldo, o Giovanni Ferreira está aqui falando. Fala do telão e toda essa tecnologia dos drones. Giovanni, só te respondendo, a gente já debateu esse assunto aqui na quarta-feira, ontem também comentamos, então, assim, por isso que agora a gente não está mais falando, senão acaba se tornando até mesmo um conteúdo repetitivo, tá? Mas, Ronaldo, então, para finalizar esse assunto aí sobre o Flamengo, o Rubro Negro é o décimo primeiro clube que Paulo Souza chega para comandar. Nas suas falas, aí eu estou sentindo um pouco de uma certa resistência em relação à chegada desse novo português, de forma curta e objetiva. Qual é a sua expectativa, então, para a chegada, ou melhor, para o trabalho de Paulo Souza à frente do Flamengo nesse início de temporada? Olha, para começar, minha querida Débora, ele vai ter tempo suficiente para preparar a equipe do modo que ele quer. Isso aconteceu com Jorge Jesus, que ele veio para o Flamengo no meio da pandemia e ficou 21 dias treinando o time do Flamengo, depois ele fez algumas invenções, Rafinha no meio campo, foi aí, perdeu, tomou pancada, aí voltou ao tradicional e ele fez um bom trabalho, um ótimo trabalho no Flamengo. E eu bato naquela tecla, pegou um time, um time forte e o treinador acertou esse time, tudo bem. Ah, mas alguns não acertaram, mas os que não acertaram ganharam títulos também, porque o time do Flamengo tem um elenco muito forte. Então nós temos que torcer, porque quando o Jorge Jesus veio para o Flamengo, ele era um desconhecido. Quem era o Jorge Jesus? Ninguém sabia quem era. Ah, é um técnico português, foi campeão lá pelo Porto, pelo não sei o quê, tudo bem, campeão português. Mas qual é o título de prestígio que ele tinha na Europa? Não tinha. E o Paulo Souto também não tem. Então ele vem para dirigir o Flamengo, nós estamos torcendo para que ele faça um grande trabalho, é um jovem, que ele faça um grande trabalho, porque elenco ele tem. Se der a desculpa, ah, eu estou precisando, aí já é desculpa dele. Elenco, ele tem na mão, que é o elenco do Flamengo.